Para você, ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Parque de Pants, aqui na capital dos franceses, Paris. Eu, Gustavo Villani, tenho uma honra de trabalhar mais uma vez ao lado do comentarista Caio Ribeiro. Na EA Sports não escapa nada. É Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. E eu espero um bom espetáculo, Villani. Quero uma partida aberta, cheia de gols, emoção para todos os lados. Vamos esperar para ver. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Kimpe Bê está pronto para jogar com Marquinhos no miolo da defesa. E o Neobest aparece com o Neymar jogando aberto. E ainda tem empapê no comando do ataque. Confira na tela a escalação do Atlético de Madrid. O Black é o goleiro. Jimenez vai para o jogo com o Savic no miolo da defesa. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. O Parque de France é um dos principais estádios próprios do mundo. O estádio francês tem capacidade para 50 mil pessoas. Muito brasileiro brilhou aqui com a camisa do PSG, Villani. Raí, Leonardo, Valdo. Mais recentemente o Neymar. Todos os jogadores que fizeram miséria nesse estádio. No Parque dos Príncipes começa o primeiro tempo. Apinta o árbitro. Bola rolando. Dividiu bem. Perdeu a bola. Mbappé perdeu. Verratti. Neymar. Bola volta para eles. Neymar com Mela. Carrinho preciso. Recupera posse. Tem Lionel Messi em campo. Olha o ET aí, Caio. A habilidade dele costuma chamar atenção em campo. Villani é daqueles jogadores que chama o público para o estádio. Suárez atravessa a marcação. Cruzamento no segundo pau. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Está na cara do gol. Tem perigo ainda. Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no conecinho. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente para o crime e não desperdiçou. Está muito irritado o Simeone ali do lado do campo. Vão ter que correr atrás do empate agora. Eu confirmo. Placar um a zero. O Messi. O Messi. Messi se manda para o ataque. Messi cruzou no capricho. Mas não leva perigo. Mas não leva perigo. Bola fácil nas mãos do goleiro. Bom corte. Eles vinham com perigo. Koki. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Nem cara a cara para fazer. Tem perigo ainda. O Plac fecha o gol. Perdeu. Era a chance de ampliar. Me explique Caio. Estava muito perto. Faltou calma para fazer o gol. E esse gol daria muito mais tranquilidade para o time. E esse gol daria muito mais tranquilidade para o time. Messi. Retoma uma posse de bola. Messi recebe. Messi cruzou no capricho. Para no goleiro. Olha só o rebote. Afasta a defesa. Mata o ataque. Boa bola enfiada. Estavam construindo uma boa jogada. Não foi desta vez. Não foi agora. Marcos Llorente. Savic. Koki. Luicito Soares. Rodrigo Depou. Soares partiu. Está no ataque. Que lance. Olha o empate. Donnarum. Mata a Manela. Vai tentar armar o contra-ataque. A torcida aproveita que a bola foi recuperada. E faz barulho para empurrar o PSG para o ataque. Olha só. Sobra campo. Para a arrancada. Defendeu. Fecha o gol no mano a mano. Cresceu no momento certo. E fechou o gol. Foi bem demais. Lá vem o escanteio na área. Joga a sério. Tira dali. Tira. Conduz a bola para o ataque. Antecipe. Quarta na área. Mbappé. Que chance. Mbappé. Perdeu. Encheu o pé. Estava muito perto do gol. Ele erra, Caio. Seria melhor ele ter só tirado do goleiro. Optou pela força e acabou perdendo. Ele erra, Caio. Ele erra, Caio. E tal a posse da bola. Rodrigo Depou. Soares. Soares, liso, passou. Pura coragem, arrojo do goleiro pra sair dos pés dele. É agora pra empatar. Pegou, vem rebote. Gol! Do Atlético de Madrid que empata o jogo. Gol importante pro Atlético. Agora, ele zou em busca da virada. Olha aí o replay. A finalização tinha endereço. Parecia gol certo. E o goleiro conseguiu fazer um milagre. Deu mole, deu azar que a bola sobrou de novo pro adversário. E acabou entrando. Mas o goleirão fez o que pôde. Um a um no placar, jogo aberto. A bola bate nele e sai. Bateu mal, deu pro adversário. Vai descendo, vem o contra-ataque. Segue conduzindo no ataque. Na área, quem é que chega? Puro tempo de reação, ele defende. Faz milagre cara a cara, Caio. A bola já tava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Vilani, o Diego Simeone não se conforma. Que chance o time perdeu pra pular na frente do placar. Levanta pra área. Segura o goleiro. O escanteio veio fechado demais. Leandro Paredes. Para o árbitro, falta pro PSG. Mbappé recebe. Mbappé. Pegou! Mergulha o goleiro e salva no limite. De endereço. Tava faltando chance pra passar a frente no placar. Mas tá aí o escanteio. A torcida acordou. Bateu por cima, na área. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Divide na própria área. Corta o passe. Messi recebe. Espetacular o goleiro. Usa toda a envergadura. Voou bonito na bola. Cobrou na área. Tava na bola o Oblak. Luiz Cito Soares. João Félix. Desce o Atlético de Madrid para o ataque. Pra fora! Que míssil! Que míssil! A bola subiu demais! Vilani, o Diego Simeone não se conforma. Que chance o time perdeu pra pular na frente do placar. Mbappé. Bola do PSG. O árbitro dá vantagem. Na bola. Limpo. Desarma. É pra desempatar. Atenção! De muito perto o atacante fuzila. O goleiro pega. O tempo de reação era mínimo. Mas ele chegou na bola. Defesaça. Neymar bateu. Vem esse canteio. Afasta, arrepia o escanteio. Jogada limpa na bola. O árbitro dá três minutos mais. Marcos Llorente. Recebe Correa. O Atlético de Madrid trabalha a bola. Cabeça no lugar e bola no chão. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Luicito Soares. Rodrigo Depou no travessão. Está viva. Puro tempo de reação. Ele defende. Faz milagre. Cara a cara, Caio. A bola já estava em cima. Mas ele fechou muito bem o ângulo. Coque sai o escanteio. Final do primeiro tempo. Tudo igual. Até aqui. Um a um. O português João Félix deve estar contente com o que fez no primeiro tempo. Eu gostei, Caio. Ele foi para a rede. Vilani teve participação importante nesse empate parcial. Já mostrou que está ligado no jogo. Está na cara do gol. Tem Terigo ainda. Mais tarde. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O PSG toca na bola, começa a segunda etapa. Falta, falta pesada. Que carrinho foi esse? Cartão amarelo caiu. Era para amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Não dá para ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. Não dá para ter dúvida. Foi bem na defesa. Tinha endereço, Caio. Foi bem, sim. A cobrança vinha com muito perigo. A falta tinha endereço, mas o goleiro estava lá. A falta foi cobrada na direção do gol, mas o goleirão conseguiu fazer a defesa. Preferiu a bola curta. Desce, bateu. Gol! Que lance infeliz. Desvia a bola, manda contra o próprio gol, Caio Ribeiro. Ele estava no lugar errado, na hora errada. E o goleiro ficou vendido. Não tinha o que fazer, Vilari. Está muito irritado o Simeone ali do lado do campo. Vão ter que correr atrás do empate agora. Recomeça o jogo. Derrota parcial do Atlético de Madrid. João Félix. Dá mole a defesa. Continua com ela. Recuperam a posse da bola. Olha a chance do contra-ataque. Neymar. Neymar. Gol! De um ataque ágil. Rápido. Mortal. Que contra-colpe foi esse, Caio? Contra-ataque perfeito, Vilani. Souberam aproveitar muito bem os espaços na defesa adversária. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E o Neymar fez a leitura certinha da jogada. Não quis saber de enrolar, não. Arriscou direto dali mesmo. E acertou uma bela finalização. O placar mostra. 3 a 1. Ângel Correa. O Atlético de Madrid vai chegando. Atenção. Cruzamento para trás. Vai bem, Donnarumma. Se perder aí, complica. Atenção. Cortou. Pressão. Ataque. Perdeu. Era para voltar para o jogo. Que chance, Caio. Mas não pode desperdiçar quando você está perdendo o jogo por dois gols de diferença. Ainda tem jogo. Eles chegaram bem. Mas vão ter que continuar buscando o resultado. Roubada a bola. Pressão na defesa. Funciona. Atenção. Bola cruzada do João Félix. Defende o goleiro. Fica com ela. O Paris Saint-Germain até aqui teve mais posse de bola. E ter a bola significa tirar qualquer chance de reação do adversário. O placar é confortável e não deve mudar. Trila o apito. Volta ao lance. Volta à origem. É falta. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Vamos prestar o número 3, Antoine Griezmann. Arriscou de longe. Bateu para fora. Era difícil dali, Caio. E passou muito perto do gol, Vilani. É bom, Vilani. Bora na fogueira. Se enrola. Perdeu. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Passe interceptado. Leu bem o lance. Pode levantar da área. Pegou na defesa. Saiu. É escanteio. A alteração para injetar ânimo no time. No segundo tempo, falta pouco. Bateu curto por ali mesmo. Messi da ponta pelo meio. E ele afasta o perigo. Tentava o PSG por ali. O passe é cortado. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Passe errado. Lateral marcado. Marco Verratti. Está na cara do gol. Último homem no lance. Parou uma chance clara de gol. Pode vir o vermelho. Expulsão. Arbitragem não alivia, Caio. E decisão correta da arbitragem, Vilani. Era um lance claro de gol. E agora eu buguei. Olha só, Caio. Alteração na defesa. Entra a gente para defender e o time está perdendo? Bugamos os dois. Mas, sinceramente, não estou entendendo qual é a ideia dessa comissão técnica com essa mexida. Para fora! Que veneno na batida, Caio! Passou beijando o travessão. Bateu consciente. Levou muito perigo. Carrasco. Yannick Carrasco. Toque errado. Entrega para a zaga. Mbappé. Que chance. Epape. Bate na defesa. Bela defesa. Espalma para longe. Vilani, o time conseguiu construir uma grande vantagem no placar. E os números do jogo explicam como. O ataque está bem demais. Indo para cima. E a zaga adversária parece perdida. Cabe mais. O time está bem. O time está em frente. O time está em frente. Recebe Correa. Dividida. Limpa. Na bola. Retoma. Pressionou bem e cortou. Agarra com segurança. Não dá rebote. Está na bola. Mbappé dá uma rabiscada pra cima dele Dá pra sair o contra-ataque Livre pode descer pro ataque Para na marcação na hora H, Caio Corte providencial O gol tava certo Salvou a pátria Bola curta, pode ser ensaiada Cortou pra dentro Neymar Na trave Olha a chance do contra-ataque Marcos Viorente Tira, sem falta Dá o toque, foi mal, só devolve Vem Neymar no ataque Bateu o Neymar Fenomenal, aponte do goleiro incrível Já parecia vendido no lance Ele se recupera Bola curtinha, não quis cruzar Messi corta pra dentro Vem a bomba pra fora Foi da força, Caio Finalização muito forte E saiu raspando a trave Levou muito perigo Vamos lá Amém. Recuperam a posse da bola. Griezmann subiu a bandeira. Griezmann estava impedido. O passe saiu atrasado e ele acabou ficando impedido por muito pouco, Vilani. O Bandeira estava atento no lance. Bola recuperada. Marquinhos, Marquinhos. Boa antecipação. E aí é falta. Parou o ataque. E aí, arbitragem. Falta marcada e o árbitro desta vez dá o amarelo. Tem que chegar mais devagar. Por pouco eles não perdem mais um jogador. Pega o goleiro. Pega e não larga. Boa cobrança. Koki tenta roubar a bola no ataque. Pressão forte na marcação lá no alto. Olha a teia de aranha sendo formada. Toca no Verrach. Sobra campo pra ele jogar. No travessão. Tá em jogo. A marcação chega em cima. Pra fora. Que perigo. Que chute foi esse? Neymar com ela. Falta. A falta é dura. E ele já tem cartão. O árbitro mostra o amarelo. E é o segundo. Vem o vermelho. Deixa a equipe no prejuízo. E pra mim ele foi imprudente no lance. Não podia correr o risco. Porque tava pendurado. Vem o vermelho. O Caio, a Vitor está encaminhada. Agora me conta, pega mal fazer ser em casa? Depende. Tem gente que cobra e ir para frente. Pega o goleiro, defende a falta e não larga. Roubada de bola, no campo de ataque vem perigo. Neymar. Voltou ao lance, marcou, falta. O árbitro chega, avisa, na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Arriscou de longe. Bateu para fora. Era difícil dali, Caio. E passou muito perto do gol, Vilani. Verratti. Embapê recebe. Retoma na área. Boa, boa para a defesa. É arremesso para o PSG. Neymar com ela. Neymar e agora. Se estica o goleirão e defende. Que defesa. Sensacional elasticidade pura. Preferiu bater curto por ali. Ele corta para dentro. Na trave, está viva. Termina o jogo. Para confirmar a vitória em casa, eles passam o trator. Eu acho que a resenha no vestiário vai ser com todo mundo de bom humor, Guga. Foi uma vitória para trazer muita confiança para o grupo. Achei que o Messi foi bem hoje, Caiova. Quero te ouvir. Ele fez gol, meteu uma bola na trave e ganhou o jogo, Vilani. O tipo de desempenho que a gente espera de um jogador do nível dele. Está na cara do gol. Tem perigo ainda. Gol! Gol!